Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do canal, isso aqui é mais um vídeo aqui no canal e é vídeo de react e não é react, é react comum, voltamos com react, muito bem, agora react de música, voltamos totalmente, queria pedir para você deixar o like e se inscrever aí, já terminamos o react praticamente todos os canais, reagir nos canais, vou dizer que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz aqui no canal, foi esses reacts de canal, e recapitulando rapidinho, eu não disse que o quadro de reviews vai acabar, isso não saiu, tá bom, teve algumas pessoas que acabaram se confundindo, o que eu quis dizer, é que eu não vou ter sempre brinquedos para mostrar, uma hora eu já vou ter mostrado todos os meus brinquedos, toda a minha coleção, uma hora eu já vou ter mostrado em review, então a minha coleção que está ali, não vai dar para vocês verem, está ali dentro, uma hora eu já vou ter mostrado toda ela para vocês, então, como eu já vou ter mostrado, vai ter acabado, e vai ser comum isso daí, eu só estava preparando vocês para um futuro que eu espero que seja distante, beleza, eu não quis dizer que vai acabar, até porque hoje teve review sim, beleza, e eu gosto bastante de fazer esse quadro, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever, se não é inscrito, e hoje nós vamos reagir à música Early Morning Rain, composta pelo Gordon Lagfoot, beleza, e se eu não me engano, ela foi gravada primeiro na década de 60, e o Elvis gravou ela para o álbum Elvis Now de 1972, beleza, vamos ver aqui, depois no final eu vou dizer minha opinião e dizer tudo o que tem que dizer. In the early morning rain, with a dollar in my hand, and aching in my heart, and my pockets full of sand, I'm a long ways from home, and I miss my loved one's soul, in the early morning rain, with no place to go, Out on runway number nine, big 707 set to go, what about in the grass, where the pavement never grow, Where the liquor tasted good, where the liquor tasted good, and the women all were fast, there she goes my friend, she's rolling out at last, Hear the mighty engines, hear the toolbar, see the silver wing on high, see the silver wing on high, see the silver wing on high, She's a ring, you know, sweet, bad, far above the clouds she'll fly, where the morning rain don't fall, And the sun always shines She'll be flying on my home In about three hours' time This old airport's got me down It's no earthly good to me Cause I'm stuck here on the ground Cold in droves I might be Can't jump a jet plane Can't jump a plane Like a can't-affray train Like a can't-affray train So I'll miss me on my way In the early morning rain So I'll miss me on my way In the early morning rain So I'll miss me on my way Pessoal, bem no finalzinho da música Eu espirrei, espero não ter atrapalhado Mas eu espirrei, foi sem querer Até tentei tampar a hora no espirro E cara, essa música aqui é linda Não tenho o que dizer É linda, é linda mesmo É uma música linda Tem uma instrumental linda, leve O violão quando começa Quando o Elvis começa a cantar Dá pra você ouvir a respiração dele E ele começa É lindo, é lindo O jeito que eles fazem a instrumentação É muito lindo, beleza? Queria avisar que Como eu disse A gente vai estar fazendo uma parceria Com o Gabriel MJ E com o Theo MPW Então um pouco Pelas nossas coisas aí E eu vou aparecer no canal do Theo MPW No quadro Conversa na Madrugada Que é um quadro Que ele faz uma entrevista Com os convidados E que lança de madrugada Eu vou gravar a entrevista com ele Não sei quando Mas vai sair no canal dele Eu vou ver se eu consigo Colocar no meu também Aqui a entrevista Depois eu vou vê-la com ele Beleza? Pessoal, isso daqui A música é linda E vai lançar ela hoje No meu canal Eu acho que depois Que eu fazer esse vídeo Provavelmente Se você estiver assistindo agora Provavelmente A In The Early Morning Já deve estar no meu canal Beleza? Deixa o like Se inscreve Se você não viu os vídeos de hoje Que o Youtube não Pra notificar ninguém Veja Que eu lancei mais de sete vídeos aí Com esse daqui Oito Com a Early Morning Rain Nove Beleza? Muito obrigado Deixa o like Se inscreve Espero que vocês tenham gostado Tchau Obrigado, baby Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau